Olá, Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira, hoje é dia 14 de junho de 2022, é a partir de agora o Nilson Araújo levando para você as principais notícias da nossa cidade, da região, do país, do mundo, tem aqui o nosso WhatsApp para você interagir junto conosco, para você fazer aí, claro, a sua reclamação, seu flagrante denúncia 997-8244-26, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. E vai compartilhando aqui o nosso programa de hoje, compartilhe para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá aí ó, clicou no sininho, a gente avisa todas as vezes que nós entrarmos no ar. Dois indivíduos, dois indivíduos foram presos pela polícia, a polícia militar estava em patrulhamento pela avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira e dois indivíduos num veículo de passeio foram abordados, né? É, foi feita ali uma busca, é, neste veículo abordado e no porta-malas foi encontrado um cabeçote, né? Isso de um carro. Aí os PMs, é, indagaram, né? Esses dois sujeitos, onde, é, olha, onde vocês encontraram isso? Não, então, olha, é assim, assado, é, e os caras acabaram entregando, entregando que, é, essa peça teria sido, é, retirada deste carro que você está vendo aí nas imagens, né? Nas imagens. Então, é, então, é, veja aí, a situação do carro que estaria abandonado ali, é, no aterro sanitário, né? A abordagem ocorreu ali na, 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 na Juscelino Kubitschek, é, aqui no Distrito Industrial, né? Mas, é, o carro estaria ali na, na, no próximo, o aterro parcialmente carbonizado em meio de um canavial, né? E, posteriormente, essa peça seria vendida aí para, é, para, né? Um, um, um estabelecimento de, de sucatas, né? Certamente seria. Então, tá aí essa situação, a, que a gente, é, fala aqui do nosso jornal, o jornal da TV SB Notícias, carro totalmente carbonizado mesmo, hein? É, então, olha aí, agora, um permaneceu preso, o outro era menor de idade, agora a Polícia Civil vai investigar, aí, é, se tem outras pessoas envolvidas neste crime, neste delito, porque é crime, né? Receptação, é, é, esse tipo, certamente esse veículo é um veículo furtado, roubado, então a gente agora guarda a posição da Polícia Civil. Aliás, a Polícia Militar Rodoviária, olha só, multou duzentos e quarenta e dois motoristas por embriaguez ao volante, olha aí, três dias de festas, três dias de festa do peão, lá em Americana, e olha aí, duzentos e quarenta e dois autos de infração por embriaguez ao volante, nesses três dias, né? Que foi na primeira semana, sexta, sábado e domingo. Foram submetidos a testes de bafômetro, quatro mil e sessenta e cinco motoristas. Também foi registrado um crime por embriaguez, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, para prover a segurança viária aos frequentadores do evento e demais usuários das rodovias, das proximidades do KM 120, da pista sentido interior, rodovia Anhanguera. O batalhão empregou um efetivo policial ordinário, efetivo e reforço. É, e é isso, né? A Polícia Militar dando um apoio, a rodoviária dando um apoio aí para a festa do peão de Americana e você tem que ter responsabilidade, né? Se você for a festa, não tem problema nenhum, só que vá com responsabilidade. Tem agora os veículos de aplicativo, agora tem os veículos de aplicativo, então não tem erro. Pega aí o veículo de aplicativo e vai para a festa do peão, né? Se você quiser encher a cara lá com moderação, né? Olha, encher a cara com moderação aí é complicado, né? Mas, é, é, tem os caras que exageram demais, mas não pegue no volante, né? Seja responsável, viu minha gente? Seja responsável. Olha a rodovia Comendador Américo Emílio Romi, SP 306, que liga aqui Santa Bárbara do Oeste até a cidade de Capivari, também passando ali pela rodovia Saulo Fornazin, que liga ao bairro Santo Antônio de Sapezeiro, tem lá obras que estão sendo, é, feitas através do governo do estado de São Paulo, né? Equipes do Departamento de Estradas de Rodagens, do DR, é, da rodovia, estão lá na rodovia trabalhando, estão muita atenção ali, principalmente próximo ao bairro Conjunto Romano, acesso ali, já a alça de acesso para Piracicaba, é, cuidado, hein? Cuidado, porque o pessoal tá trabalhando, né? Olha aí, ó, é, é a estrada que liga Santa Bárbara a Capivari. A obra faz parte do programa Estrada Asfaltada, que levará melhorias para as rodovias de todo o estado. E o Departamento de Estradas e Rodagens informou que o investimento é de 15 milhões e 200 mil e o programa do governo do estado irá modernizar e recuperar aí mais de 20, é, 20 mil quilômetros, né? De vias que foram contratados serviços de conservação especial e reabilitação da sinalização horizontal das vias. Os investimentos irão trazer mais conforto e segurança aos usuários aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Tá ficando bom, tá ficando bom, não é de se, é, quando é, o serviço é bem feito, não tem erro, né? Tá ficando bom, é, essa alça de acesso aí que vai para a Capivari precisava muito de melhorias, a malha asfáltica, muito buraco, muito, né, declínio, é, podendo causar aí acidentes, inclusive já teve acidentes com, é, motociclistas nessa reunião ali, próximo a, ali tem o Pinheiro, né? Ali tem um garapeiro ali também, ali o que aconteceu de acidentes, já morreu gente ali, viu? Já morreu. Então tá aí, melhorias nas rodovias aqui da nossa cidade, da nossa região, programa do estado de São Paulo, parabéns. É isso aí, quando tem que parabenizar, uma obrigação do estado também, manter aí a pavimentação em ótima conservação. Tá falado, meu povo? Então tá falado, né? Obrigado pelo carinho, então tá aí as principais informações por hoje é só, hoje rapidinho, obrigado pela sua audiência, compartilhem aqui o nosso jornal de hoje, compartilhem aqui as principais notícias de Santa Bárbara do Oeste, se inscrevendo também aqui no canal da TV ESP Notícias. Tô indo lá pro rádio agora, às 11 horas, programa Espaço Aberto, aqui com Nilson Araújo, dando voz ao nosso povo, dando voz à nossa gente. Hoje tem sessão na Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Oeste, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, Laércio, tá no povo, até amanhã. E aí 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 E aí